É o Neto Divulgações, não tem jeito É, 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 é o W O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Muda minha vida E quando a fome bate Se estuda e guaravita Até quem vem de longe Sente que nós combina Muito lindo, até nós faz É para a zipe, é vagabundo Também ama, é vagabundo Também leva a flor Quem diria que o W É se uma hora ia falar de amor Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com minha mulher Vários caras sentem inveja, querem meu lugar Para mim não me deseja, mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitada do meu lado Amor sonhar comigo Mas que amigos, namorada Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos Nosso tempo é tão corrido Nosso tempo é tão corrido Eu e ela agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Pretanto é meu vício Eu sou um homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Júperto Vascoxelor O OP, O OP, O OP do PA